Mais de um milhão de pessoas se reuniram nesta quarta-feira em São Paulo para comemorar o Dia do Trabalhador. Durante o evento foi anunciada a criação de uma mesa de diálogos entre o governo e trabalhadores para debater temas de interesse da categoria, como combate à informalidade, terceirização da mão de obra e fortalecimento do Sistema Nacional de Emprego, o CINE. A primeira reunião para discutir o assunto está marcada para o dia 14 de maio.